De quantos pequenos sacrifícios é feito um projeto coletivo? Lágrimas totalmente secretas, lágrimas que rolaram publicamente. Quantas horas, anos, quanta indignação e medo, muito medo. E quantos nem chegaram até aqui para ver o que estamos vendo? E como isso tudo foi nos moldando? Enquanto nas madrugadas o sono não poderia nos seduzir, era a vontade que nos agarrava. Irracional ou será a mais compreensível de todas? Porque mexe com nossos desejos mais profundos e sonhos maiores, que surgiam enquanto caminhávamos naquela trilha totalmente misteriosa. Quantas dores sentiremos ainda? Alguma saudade que ficou e talvez nunca cesse. Ainda bem que me deixei levar pelo desconhecido. Será utopia? Meu corpo dá sinais de cansaço. Minha alma dá sinais de renovação. Deixo com vocês e levo comigo. Coisa tão humana e tão rara. Transgredir toda a ordem para tentar algo absurdamente novo. Rosângela Bion de Assis, presidenta da Cooperativa Comunicacional Sul. Contraordo com o local. Contra beleza amara. E aí Constraído com o local. Cube, kell